Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal, iniciando um vídeo aqui com a voz de sono ainda, acordei faz pouco tempo Olha quem já está aqui, minha petititinha já acordou, esse neném acorda bem cedo Ela está acordando agora bem cedo, então se continuar assim vai estudar de manhã né filha Ontem eu fui dormir bem tarde, para ficar um tempo sozinha, Ana e Leandro dormiram bem cedo Então eu quis ficar um tempo sozinha, fui assistir meus vídeos que eu gosto do Youtube Aí aproveitei para já adiantar umas coisas do cuscuz, sabe, da parte de embalagens Então já adiantei tudo, porque Ana, eu não consigo fazer com Ana, que ela fica querendo fazer também, carimbar as coisas, montar os saquinhos Aí ela fica me atrapalhando, hoje eu não consegui acordar mais cedo Acordei, fiquei com preguicinha na cama, aí logo depois ela acordou, chamando mamãe e foi Ai minha gente, a minha mesa ainda não chegou, já está ali só as cadeias Aí sim, entre esses vídeos que eu assisti, eu assisti Mamãe abre, mamãe abre Eu vi de uma menina daqui de Catende, o nome do canal dela é Tamira e Silva Ela fez uma feijoada gente, que eu fiquei com água na boca E o que é que eu fiz? Já coloquei um feijãozinho preto ali de molho E hoje eu vou tentar fazer né Vamos lá, vamos iniciar mais um vlog, mais um dia aqui É melhor a gente tomar o café da manhã primeiro, que o almoço vai demorar hoje Bora fazer bolinho de banana Vamos? Eu vou fazer a cadeira Vamos pegar a cadeira pra tu ajudar a mamãe? Vamos? Mamãe, vou pegar a mamãe Vamos? Vou descer Vou descer Fazer bolinho Vai de cascava Banana Banana Eita, meu Deus do céu Toma 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 Eu vou descer com as práticas Descaste Olha, eu tiro um pedaço e ela tira o restante Olha, maminha, tu vê a bananinha ali Olha a bananinha Estou vendo? Bananinha A gente vai colocar num prato pra amassar, né Pra amassar Tira 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 Obrigado Toma essa agora Agora Vou tirar tudinho, mamãe Vai pra não se melar Vai pra não melar Tirou tudinho Já? Não é rápida Nem sabe Cadê minha colherzinha, mamãe? Cadê minha colherzinha? Toma essa Vamos cá, mamãe Quem aceita, não sei? Agora um pouquinho de aveia Faz tempo, né? Que eu não faço isso aqui Eu já tava até esquecida qual era o terceiro ingrediente Fiquei ali pensando Meu Deus, é aveia E o que mais? É leite Não é ovo Vou pegar, meu Deus Mamãe, mamãe Vai pegar o ovinho Pra cozinhar Vai bater, mamãe Vai, bate Vai, força Eita Mamãe, é o ovo Pronto Eita Minha cozinheira Ai, meu Deus Que filmadora Mistura bem Agora vamos Não, olha aqui Não, mulher Senhoras Margarina Você desce? Não Vai, coloca Pronto Agora vamos levar No fogo Vou levar no fogo Chega, vem E pra mim Vou começar fazendo Um chazinho de gengibre Com açafrão Prontinha, gente Eu corto assim, ó Essa quantidade A água já tá aqui, ó Fervendo Eu só faço A água já tá fervendo, né? Já botei aqui Vai esquentar Já joga aqui Pronto Tudo enquanto Tem uma criança Que espera Na panqueca dela Ficar pronta Né? Peguicinha Vamos abrir a porta Vamos Vamos dar bom dia Pro mundo Ó A mamãe vai lavar Esse terraço Que ontem ela brincou De aquela massinha lá Pegajosa Aí melou tudo aqui A mamãe vai lavar Hoje aqui o terraço Aqui na garagem Os brinquedos Até tão em ordem Já tem mais roupa Ali no varão Eita, parece que Tá chovendo, né? Um pouco nublado Hoje Hoje tá um pouquinho Nublado Tem umas roupinhas aqui Já vou apanhar Pra estender mais Já correu Já tá aqui O gude de mamãe A Anny tá aqui Tomando café Conversando com a menina Mamãe ainda vai Lavar o terraço Depois que eu lavar É você Aí ela entra Pra brincar com você Viu? Ó, já comecei a varrer Aqui a casa Já arrumei minha cama Aí, gente Vou confessar Não consigo passar pano Todo dia na casa Mas varrer Tem que varrer, né? Ó, já Já juntou isso aqui De lixo Eu vou pro quartinho Organizar aqui O quartinho dela Mais um Eu tô praticamente assim Sem forro De cama de solteiro Eu tenho que fazer As compras urgente Comprar lençolzinho Assim de algodão Sabe? Porque esse aqui Eu já peguei Que é da minha cama Esse mais grossinho Eu já peguei Eu já peguei Pronto, gente Finalizei aqui Ó, tudo limpinho Quer beber água aí? Peraí que tá molhado o chão Lavei tudo aqui na calçada também Que a Anny gosta de ficar sentadinha aqui no batente Aí lavei tudo Por aqui também Dez horas E o tempo não passa Ele voa, viu? Agora eu tô aqui na cozinha Vou arrumar essa bagunça E começar a fazer o almoço Começar limpando aqui a mesa O feijãozinho já tá aqui de molho Vou trocar essa água agora E começar a temperar Enquanto o almoço tá no fogo Os lexões estão lavando Eu vou dobrar esses paninhos aqui agora E aí E aí Se inscreva no canal 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 E daí eu tenho que sair cortando Pra não ficar tão grande E assim, eu só Não faço ganhar do Youtube Mas trabalho Eu gasto várias horas no meu dia Editando vídeo Gravando Assistindo também Conteúdos pra aprender Fazer melhor Então aqui é um trabalho por amor Então assim, eu gravo por amor Vou almoçar aqui rapidinho Ficou só a montanha aqui do Cuscuz Vou almoçar aqui rapidinho Que eu quero aproveitar esse tempo Que eu quero aproveitar esse tempinho pra fazer alguma coisa Uma hora se passou Eu dei um cochilinho aqui Tava assistindo uma live E já foi alguns minutinhos que a Ana acordou Aí eu tava terminando de assistir a live E agora eu vou lá no quartinho E agora eu vou lá no quartinho dela Ela já cantou um monte de musiquinha E agora ela tá quietinha Aí eu vou lá Tem alguém aqui que acordou Tem Amaralhinha de mamãe Acordou meu mamãinho Tu tava cantando, foi? Mamãe diz aqui Mamãe diz aqui Não foi? Não foi Vamos pra casa do vovó? Bora Eba Tá de xixi? Tá de cocô? Tá não, tem certeza? Mamãe vai olhar, viu? Vamos finalizar o vídeo Com mamãe Vamos dar sim Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Fizemos com todo carinho E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti